Tem gente que só se aproveita da doçura dos outros, então escute e reflita. Eu já vi bicho na goiaba, na manga, mas nunca vi bicho no limão. Isso me ensinou uma coisa importante. Evite ser doce demais com algumas pessoas. Tem gente que só se aproveita da doçura dos outros, então seja doce na medida certa e saiba impor seus limites. Sabe aquela pessoa que sempre esteve do seu lado, mesmo quando você errou? Pois é, a dor de perdê-la te ensina que a pessoa errada nunca vai te dar o valor que você merece. Então, valorize quem te ama de verdade, porque só ela sabe o que você vale. A verdadeira riqueza não está em ter mais, mas em ser grato pelo que já temos. A gratidão transforma o que temos em suficiente e o que somos em plenitude. Quando você reconhece o valor das pequenas coisas, a vida se torna mais leve e feliz. Aperta nesse botão para me seguir, aperta nesse coração para curtir e comenta aí se você já se arrependeu de ter deixado a pessoa certa escapar.